E olha, a pesquisa do IBGE mostra alta expressiva no setor de serviços em março e com certeza o impacto é positivo para a nossa economia. Solta aí na tela do Balanço Geral. Em março, o setor de serviços cresceu 7,3% em relação ao mês de fevereiro. É um dos maiores percentuais da série histórica. Os dados nacionais, eles revelam que em especial o setor de transporte de cargas foi um setor que cresceu bastante. O setor de serviços, ele foi o mais prejudicado durante a pandemia. Apesar de já estarmos aí há muito tempo superando esse momento, mas ainda tem resquícios de muita coisa. E aí quando você vai vendo essa comparação, a gente vai mostrando o quê? Que esse segmento tem conseguido se recuperar, em especial em algumas atividades mais do que outras. transporte de cargas é um setor que mostrou isso e inclusive é um setor que tem um potencial muito grande para mostrar o impacto da volta da economia em vários setores. Por quê? Porque se a gente está transportando carga, significa que está tendo demanda no mercado, o que é um fator muito positivo não só para serviços, mas também para a parte de bens de forma geral. Vale ressaltar que esse aumento registrado em março de 2023 foi o maior desde o início da série histórica, que tem data de 2012. Além disso, é importante ressaltar que Sergipe apresentou a quarta maior expansão no volume de serviços do país, mas que essa é uma tendência nacional, uma vez que 24 das 27 unidades da federação apresentaram crescimento no volume de serviços em março de 2023. Um outro ponto a ser destacado é que a média nacional de crescimento foi de cerca de 0,9%, fechando o trimestre em alta. A empresa de Vivian está há mais de 20 anos no mercado. Ela presta o serviço de transporte de mercadorias e o cenário geral se confirmou em seu empreendimento. Março foi melhor que fevereiro. Março foi um mês melhor, bem melhor do que fevereiro, porque a demanda foi bastante alta. Eu acredito que o comércio melhorou bastante pela situação que a gente trabalha aqui, que é entregas de encomendas e a procura foi bem maior. O volume de serviços em março também é superior ao do mesmo mês no ano passado. Crescimento de 10,6%, o que mostra uma tendência. No começo de 2022, ainda tínhamos um problema muito sério na economia em vários segmentos. E isso prejudica, por exemplo, a gente não tinha a produção de automóveis ali conseguindo gerar uma quantidade necessária para atender a demanda, e aí você não tinha o transporte de cargas nessa área, que é um setor que esse mês em específico deu um resultado muito positivo. Apesar da tendência de recuperação, ainda há um caminho longo a ser percorrido nesse cenário de recuperação pós pior fase da pandemia. O setor de serviços está conseguindo se recuperar, inclusive com números muitas vezes maiores do que o pré-pandemia, ou seja, é um setor que já está voltando com força total. Agora, é lógico que existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração quando se projeta futuro. A economia mundial, e inclusive a brasileira, ainda está sofrendo muita instabilidade. E se a gente não tem uma perspectiva de crescimento grande do PIB, da economia de uma forma geral, de uma forma ou de outra, o setor de serviços também é impactado. Então, a gente pode olhar para o futuro com uma certa expectativa positiva, mas ainda é bastante prejudicado pelo crescimento da economia como um todo, o que não nos dá uma segurança de que vai ser um crescimento muito grande.